E aí gente, como é que vocês estão? Hoje vai ter vídeo de resenha aqui no canal Depois de muito tempo sem postar vídeo de resenha de produtos Hoje eu vou resenhar essa linha completa da Natura Natura Sou Cacheados e Crespos Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui De se inscrever no canal, por favor Compartilha esse vídeo com os amigos Já aproveita, me segue lá no Instagram Que lá eu também compartilho muitas dicas com vocês Lá nos stories, no feed Posto bastante vídeo por lá também Gente, recebi esses produtos aqui, ó Da Carlinha Ela é consultora da Natura, revendedora Vou deixar o contato dela aqui embaixo Com todas as informações Ela vende através do site Através da revista interativa Então se você quiser comprar algum produto Aproveitem porque o frete está grátis, tá bom? Então vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês O kit completo vem com shampoo Shampoo Máscara expressa Condicionador E também vem o creme de pentear No total são 4 produtos Eles são direcionados tanto pra quem é cacheada Como também pra quem é crespo, tá bom? Então é direcionado pras curvaturas 3A a 3C 4A a 4B Cada embalagem vem com 200ml Custa em média aí entre 11 e 15 reais Depende muito do produto que você quer, né? Porque tem shampoo, condicionador Geralmente a máscara é mais cara Mas na revista que eu vou deixar aqui embaixo Tem todos os valores Então é só você ir aqui embaixo Beleza? Então vamos começar aqui com a aplicação dos produtos O shampoo, ele tem sulfato Então ele não é liberado pra low pool, tá? Ele tem uma textura assim mais leitosa, sabe? Ele é bem grossinho Então ele tem essa textura assim mais hidratante No meu cabelo ele não causou ressecamento Apesar de ele ter sulfato na composição Em seguida eu vim com a máscara A máscara é super consistente E ela tem uma ação de apenas um minuto Então tipo assim, é muito rápido E tipo, o pouco que tu usa rende bastante E por fim eu usei o condicionador O condicionador ele tem o objetivo de selar as cutículas Deixar os fios mais alinhados A ação do condicionador com a máscara Eu achei bem nutritiva No meu cabelo agiu mais como nutrição, sabe? Até porque na composição tem o canola oil, né? Que é o óleo de canola E além disso também tem a glicerina, né? Que é um hidratante E pra finalizar eu usei o creme de pentear É um creme muito leve, gente Extremamente leve Passa o creme, ele seca super rápido E ele dá uma definição legal E dá aquele efeito de cabelo leve Sem peso Sem aquela impressão que tu tá com um quilo de creme no cabelo, sabe? Então ele dá esse efeito assim mais leve Essa linha em si, ela deixa o cabelo bem brilhoso Na composição dele não tem o óleo Não tem o óleo de canola A máscara, o condicionador e o creme São liberados pra low pool, né? Como tem aqui na composição Mas o shampoo tem sulfato, tá gente? Então assim, o shampoo não é liberado Mas eu uso porque eu gosto de usar alguns shampoos Que tem um sulfato leve e tudo Pra fazer uma limpeza assim mais legal no meu cabelo Porque às vezes fica muito resto de resíduo No nosso couro cabeludo E isso acaba prejudicando O meu, por ser essa curvatura mais aberta Ele não resseca tão facilmente Os cabelos crespos, por exemplo Eles podem sofrer um pouco mais de ressecamento Do que o meu, né? No caso Os produtos deles não são testados em animais, tá bom? São produtos veganos É ingrediente seguro Ou seja, não tem corante É petrolato, parabenos, enfim A embalagem também é super fácil assim De manusear, né? De você levar de um lugar pro outro E aqui diz que é embalagem pro rolê Eu achei muito legal assim essa proposta É um produto que não é caro, né? Acho que até pela própria embalagem Faz um tratamento bem legal Eu gostei, de modo geral Eu gostei do tratamento que eles fazem Em relação ao cheiro dos produtos O shampoo, gente Em especial É muito cheiroso É extremamente cheiroso Parece um perfume assim, sabe? Os outros produtos Por exemplo A máscara e o condicionador Ele tem um cheirinho assim Mais de óleo, sabe? Mais de coisa assim Oleosa Mas eu acredito que seja Pelo próprio óleo Da composição Como eu reparei Que esses dois produtos Tem o óleo de canola E são os únicos Que tem esse cheiro assim Mais de, sabe? De uma coisa assim Oleosa e tal Eu acredito que seja por isso O creme Zero O creme também é muito cheiroso Não que a máscara e o condicionador Não sejam, tá, gente? É o mesmo aroma assim Bem cheiroso Mas tem um fundinho No condicionador e na máscara Tem um fundinho aí De um cheirinho assim De óleo Então é isso, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de curtir De se inscrever aqui no canal De compartilhar esse vídeo Com as amigas Me contem aqui Se vocês já testaram esse produto E o que vocês acharam dele, tá bom? Se vocês quiserem É comprar o produto Se vocês quiserem saber o preço Tá tudo aqui embaixo Na descrição Vou deixar aqui A revista interativa pra vocês E o contato Também da Carlinha Que ela é revendedora Consultora da Natura Tá bom? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau